A Procuradoria-Geral da República informou ao STF que a apuração sobre a tentativa de golpe que aconteceu no Brasil está em via de conclusão. O relatório da PGR sobre a tentativa de golpe está muito próximo de ser concluído. Dessa forma, todos os acusados terão sua participação revelada e, no caso de haver comprovação de crimes, a PGR fará a abertura dos processos. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, até o momento existem dois indícios principais. Um áudio enviado pelo assessor Mauro Cid, que sugere que o ex-presidente teria participado da redação da chamada Minuta do Golpe. E a outra é o depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que atribui a Jair Bolsonaro uma articulação de reuniões com comandantes das Forças Armadas. O ex-presidente foi convocado a depor, mas optou por ficar em silêncio.